O que é o projeto urbano? O ano que eu trabalhava não era de você trabalhar com uma esquina, com um segmento de bairro, era com uma cidade inteira. E já dei aula de teoria da arquitetura também, uma disciplina que eu adorava, que a Imenta foi montada pelo Carlos Nelson Ferreira dos Santos, que eu não sei se alguém tem como referência, era nosso professor lá. E trabalhava com utopias urbanas, você imagina a delícia de você dar uma disciplina de teoria, que o tema são as utopias urbanas. E, bem, dou aula no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo desde que ele começou, e eu lá trabalho com paisagem e ambiente, com ambiente-cidade, é uma linha que eu não sei o nome, mas é alguma coisa assim como gestão de não sei o que e ambiente. E eu entrei para lá para trabalhar com planejamento participativo e com planejamento ambiental, isso em 1985. Então, ninguém falava em planejamento participativo ainda, as pessoas falavam em planejamento advocatício. Então, o papel do arquiteto ou do profissional que trabalhava lá com urbano era ser o advogado entre a comunidade e o poder público, vamos dizer assim. E, para isso, tinha muito aporteórico por trás. Mas, para você discutir um planejamento realmente participativo, onde você, como profissional, não vai lá intermediar ninguém, na verdade, você vai ouvir as demandas, e você vai materializar essas demandas no projeto, que esse é o desafio do arquiteto urbanista. É você ouvir as demandas do seu cliente e você materializar, na medida do possível, essas demandas. Mas não é assim que as coisas são feitas. E planejamento ambiental também era uma coisa... Não tinha discussão sobre sustentabilidade, ainda bem, também. E a discussão sobre o meio ambiente era uma discussão que era monopólio dos biólogos. E, bem, eu cheguei lá no curso, com detalhe, eu era autônomo. Não sei nem como é que eu passei. Eu era autônomo, então eu não tinha nenhuma instituição por trás, não tinha nada. E eu também fiquei sem orientador. Naquela época, o prazo mínimo para fazer mestrado era quatro anos, o máximo era seis. Eu usei meu prazo todo, fiquei seis anos lá. E eu fiquei três anos e meio sem orientador. Então, logo na primeira disciplina que eu fiz lá, que era obrigatória, era a teoria da geografia, eu entrei em contato com o livro do Cristófio Oleti. Como é que é o nome do livro? Me ajuda, Eduardo. Perspectivas da Geografia. E meus colegas, o mais famoso deles, o Marcelo José Lopes de Souza, que foi o primeiro classificado na turma, perguntaram assim, você vai trabalhar? Porque tinham quatro arquitetos nessa turma. A Lúcia Costa, que depois foi embora. Uma gaúcha, que tinha uma chamada Tânia Strohacher, que eu nunca mais vi, e outros dois que eu não lembro absolutamente o nome. E esse pessoal trabalhava com... Lá tinha aquela famosa clássica divisão entre a geografia física e a geografia humana. Mas eu estou contando essa minha história da arquitetura, porque vocês imaginam, eu entrei lá e não sabia que, apesar de minha esposa ser geógrafa, nessa época eu estava terminando o bacharelado em geografia, então eu estudava geografia por tabela e eu sempre gostei de geografia, para mim essa divisão entre geografia física e geografia humana é uma coisa meio complexa, porque arquitetos trabalham como o Dardel fala que a geografia é, nós trabalhamos em geografia em ápio. Então eu fui para lá, por quê? Na arquitetura, a discussão é entre modernismo e pós-modernismo, já, sim, bastante consolidada, mas a orientação dos arquitetos brasileiros até hoje é modernista, o que eu acho lamentável. Eu acho que a gente perde muita coisa com isso, mas também não vou entrar no mérito dessas coisas. Então os arquitetos estavam lá, estavam ligados à geografia física. Logo, naquela época, tinha um embate, a geografia ainda estava no embate entre geografia teorética, quantitativa, e geografia crítica, marxista, mas, quer dizer, uma, nenhuma delas dizia exatamente qual era a porta teórica conceitual que trabalhava. Uma era a geografia teorética, não dizia que trabalhava com quantificação, com econometria, etc. A outra é a geografia crítica, não dizia claramente também que trabalhava com marxismo. Aí chegaram lá, o Marcelo foi um deles que chegou e perguntou, vem cá, você vai trabalhar, tinha que formar grupos. Você vai trabalhar com o pessoal do positivismo ou com o pessoal da geografia crítica? Eu falei com nenhum dos dois. Eu não vim para cá para trabalhar com isso. Eu tenho ido para o Ipú. O ano anterior eu tinha feito prova para o Ipú. Cheguei na entrevista e resolvi que não era o meu perfil trabalhar lá, porque as pessoas trabalhavam com aporte, com economia marxista, não era bem exatamente, vocês imaginem, como é que eu ia trabalhar com a mesma proposta de planejamento ambiental e planejamento participativo, tendo como orientador economista. Não rola esse negócio. Eu acho que é outro campo de conhecimento, a maneira de o economista ver o espaço, é muito mais de afastamento. tem sempre a questão da matemática, da geometria. A economia é geometrizante, ela trabalha com curvas de oferta e demanda. E, bem, em suma, e aí, por conta disso, eu estava lá, peguei o livro do Cristóvão Folletti e lá falava sobre geografia da percepção e tinha o texto do Lowenthal, da Biltmer, do Tuan, geografia humanista, falei, o Tuan já conhecia. Eu já tinha estudado ele lá na arquitetura da UF, mas eu não sabia que ele era geógrafo. Para mim, ele era um antropólogo. E aí, eu comecei a pesquisar. Pesquisar para eu fazer o meu trabalho. Bem, e aí eu comecei a ler, comecei pelo Lowenthal, porque, desde o início, a minha procura lá era por uma, quer dizer, usar a epistemologia da geografia para trabalhar a epistemologia na arquitetura. Porque eu acho que essa discussão de planejamento participativo, ela é, hoje eu vou falar, ontológica e epistemológica. Naquela época, para mim, era metodológica e epistemológica. Então, quer dizer, o que eu estava procurando? Primeiro, uma metodologia para você fazer o projeto participativo, segundo, um aporte teórico-conceitual que desse conta dessa metodologia e que não fosse nem no campo da geografia teorética, nem no campo da geografia crítica, até porque, falei já antes, a arquitetura já tinha superado essa discussão. E a discussão na arquitetura nunca foi entre o positivismo e o marxismo. A discussão era entre o modernismo e uma outra coisa que se aproximava, que era o pós-modernismo. E eu não estou falando aí de alta modernidade, de nada disso, porque, na verdade, eu acho que essa questão foi superada pelos arquitetos. Nós realmente estamos na pós-modernidade. Estamos. Nós não estamos mais na modernidade. Ela acabou. Porque nós estamos na terceira era do capitalismo. e a primeira e a segunda era do capitalismo são da modernidade. Essa não é mais. O exemplo está aqui. Hoje a gente tem outras maneiras de se comunicar, de se relacionar com as pessoas. Não é necessário mais um presencial. Em suma, a maneira como a gente se relaciona com as coisas mudou radicalmente, mas as pessoas continuam pensando com a cabeça, que eu falo, cabeça do século XIX, cabeça do século XX. O século XX, para mim, não produziu nada de novo em arquitetura. Na verdade, ele só pensa as coisas que são do século XIX. E eu desconfio que a geografia também. Mas sobre a geografia, eu não afirmo. Eu só desconfio. E, bem, aí eu comecei a pesquisar e eu descobri que eu tinha me enfiado numa seara que não era, aparentemente, o que parecia. Porque o que parecia? A geografia humanista parecia uma corrente nova, que não tinha nenhuma vinculação anterior nem posterior, os caras, de repente, porque era assim que era apresentada, tinha lá uma mudança de ares num pensamento hegemônico na geografia norte-americana, e o pensamento hegemônico na geografia norte-americana era teorética, e eu acho que até hoje é teorética. Fantasiada de outras coisas, mas, na verdade, na verdade, a base da geografia americana ainda é a quantificação. Até porque, se não fosse assim, eles não precisavam ficar discutindo qualidade versus quantidade, que eles continuam discutindo. se estão discutindo quantidade é porque eles têm uma preocupação nessa discussão. Então, era como se fosse uma coisa nova, e eu comecei a pesquisar. O primeiro texto que eu li realmente para me basear foi o do Lowenthal, por uma epistemologia da geografia. E, bem, eu não sei se alguém já se deu ao trabalho de ler esse texto, a bibliografia é imensa. Mas, acho que dois textos da bibliografia não falam de geógrafos. A maioria dos textos fala sobre psicologia. Recorre a psicólogos. O que ele propunha? Ele falava, olha, nós temos que fazer a geografia a partir do que está na cabeça das pessoas. mas ele também fala, olha, não sou eu que estou propondo isso, não. Já teve gente que propôs isso antes de mim. Na verdade, eu estou retomando isso e pensando seriamente, porque os outros delinearam essa proposta, mas eles não fizeram uma proposta epistemológica para que isso ocorra. E eu estou fazendo uma proposta epistemológica, que é o seguinte, que a gente se aproxime, que seja uma coisa transdisciplinar, que a gente se aproxime a geografia de outras disciplinas, que a gente pense a geografia a partir da percepção ambiental que as pessoas têm. Como é que elas percebem esse mundo e geograficamente se aproximam desse mundo? O que é a paisagem? O que é o lugar para as pessoas? No início, a discussão do lobo e tal é muito mais sobre a paisagem do que sobre o lugar. Aliás, sempre foi. Inclusive, no livro aqui, eu aponto, na década de 60, quando começa a geografia humanista, uma certa, não sei se é uma confusão, mas uma superposição que eu acho muito natural, mas eu demorei muito a entender por quê, entre, hoje eu não falo mais em conceito nem em categorias, categoria, eu nunca falei, mas eu prefiro, aqui está escrito conceito um monte de vezes, até porque, isso é muito antigo e eu não podia falar em essência. Mas, quer dizer, a essência paisagem muitas vezes se confunde com a essência lugar. Se você pensar a paisagem como um produto da ação humana também, não como uma coisa natural. É muito fácil você diferenciar a paisagem de lugar quando você está trabalhando a paisagem como os elementos físicos e o lugar como os elementos, assim, como o elemento simbólico, vamos dizer assim, para usar uma palavra que o Tuam usa muito, fala do lugar simbólico, etc, etc. Mas, quando você está pensando a paisagem como uma superposição de ações humanas também, a coisa se complica. Então, no início, a gente se dedica com a questão da discussão da paisagem, mas se a gente pegar os dois ou três primeiros trabalhos do Lohan e tal, que ele publica junto com o Hugo Prince, e ele está falando de paisagem, está falando da paisagem dos ingleses, na verdade, ele está falando sobre gostos de paisagem, na verdade, ele está discutindo lugar, ele está falando de gostos de lugares, porque a paisagem inglesa tem determinadas características que vêm da cabeça das pessoas, quer dizer, do gosto que as pessoas têm e que configuram essa paisagem. E ele não está falando só da paisagem natural, ele está falando da paisagem construída também. Aliás, eu odeio separar paisagem natural de paisagem construída porque não existe paisagem natural. Basta nós voltarmos para ela para ela não ser mais natural, porque cada um se volta de uma maneira diferente, e a maioria absoluta das pessoas quando se volta à paisagem, isso não é um problema do capitalismo, isso é um problema do ser humano, a paisagem é vista como recurso. A gente olha para a paisagem, como eu posso me apropriar dessa paisagem. Nem que seja um recurso espiritual, quer dizer, eu estou lá numa bed, vou dar um exemplo que não é físico, precisando de um upzinho, aí eu vou para a beira da praia, dar uma olhada no pôr do sol, aí tem aquele pôr do sol esplêndido, eu me empodero um pouquinho, meu astral melhora, então eu estou me apropriando do pôr do sol como recurso para psicologicamente minha muletinha melhorar da minha bed lá, em suma. Bem, aí eu comecei a fazer o caminho para trás, inclusive o título que está mantido aqui, que é o título da minha dissertação é Geografia humanista e sua trajetória de 1950 a 1990, mas eu vou falar para vocês que isso aqui não começa em 1950, na verdade começa em 1920, e se eu começasse hoje eu ia começar lá em 1848 com o George Perkins Marsh. Alguém já ouviu falar sobre o George Perkins Marsh? Pois é, esse sujeito que o Lowenthal fez tese de doutoramento sobre ele orientado pelo Karl Sauer, esse sujeito já em 1848, não sei se o livro dele foi publicado em 1848, escreve um livro chamado O Homem e a Terra também, e o que que ele fala? Ele fala que na verdade o homem está modificando o planeta na escala geológica, tem logo na introdução, no estudo dos romanos, e ele fala assim, o império romano acabou porque eles destruíram todos os recursos, na verdade o que aconteceu foi uma crise ecológica, com todas as letras, e logo no início, no início, na introdução, ele vai falar em aquecimento global, e ele vai falar que a solução para não ter o aquecimento global é usar energia limpa, e ele cita a energia solar como solução para o problema. e bem, se ele está discutindo a relação homem e terra, e ele está discutindo a partir da maneira como nós nos apropriamos da terra enquanto recurso, ele está fazendo o mesmo percurso que os geógrafos humanistas fizeram 110 anos depois. E não é à toa que o Lohenthal é que vai propor essa epistemologia, porque a tese dele foi sobre Jorge Perkins Marche, e evidentemente que esse autor levou ele para um outro patamar da geografia. Então, ele é um personagem muito importante, mas ele não está aqui. Mas o Sauer apareceu. Primeiro pelas mãos do Roberto Lobato Correia, que era professor lá do programa, eu fiz duas ou três disciplinas com ele, e ele era um professor, o Roberto Lobato era um professor muito generoso. Ele sempre trazia nas aulas dele temas que poderiam ser pesquisados pelos alunos que ainda tinham questões a serem discutidas. E quando eu falei para ele, estou pesquisando geografia humanista, não sei o que, expliquei para ele, já tinha lido, ele lia muito, ele falou assim, você precisa começar pelo Carl Sauer. Ele me deu um monte de Carl Sauer para ler, que eu não conhecia, e realmente Carl Sauer era importante, porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, e isso está escrito aqui, a geografia humanista é uma variação da geografia cultural. A geografia cultural começa com Carl Sauer, lá em 1920 e poucos, quando ele estabelece que o problema da geografia é trabalhar com a cultura, e de uma forma geográfica, diversamente da história, que trabalha com a cultura de uma forma histórica, ele defende isso lá na morfologia da paisagem, e ele vai falar de paisagem. E ele vai falar que essa paisagem, como é cultural, ela é formatada, isso deu uma briga danada na defesa, essa ideia do formatada, mas ele fala isso, ela é formatada a partir de como as pessoas se apropriam dessa paisagem, mas não é se apropriar fisicamente, não, é se apropriar a partir de como a pessoa vê essa paisagem, percebe essa paisagem. E ele vai desenvolvendo isso ao longo da obra dele de uma maneira bastante interessante, e lá em 1925 ele fala outra coisa que eu acho importantíssima, que eu já tenho, sei lá, três ou quatro artigos que eu sempre cito a mesma coisa, mas tem coisas que a gente tem que repetir. Ele fala que são os lugares que constituem as paisagens. Na verdade, eu acho que ele fala exatamente a mesma coisa que o Heidegger fala, só que o Heidegger não é geógrafo, é filósofo, e o Heidegger não está aqui, quando o Heidegger fala que são os lugares que otorgam os espaços. Então, a discussão é mais ou menos a mesma. Então, o Sauer foi incorporado, e aí sim, a genealogia da geografia humanista começa lá no Sauer, lembrando que o Sauer foi o orientador do Lowenthal quando ele estava fazendo sua tese sobre o George Perkins Marsh. Então, as coisas estão muito mais entremeadas do que a gente pensa. Também tinha uma base para essa discussão, porque o que acontece, eu não queria trabalhar pensando a geografia humanista, isso também está colocado aqui claramente, a partir da ideia de paradigma, porque essa é uma ideia modernista. a ideia de que um pensa e os outros obedecem, lêem aquele negócio e reproduzem o que o cara está pensando. Então, você vira um seguidor do sujeito. Eu acho que é odioso você ser seguidor de alguém, é legal você ler, você concordar com as ideias, mas sempre tem alguma coisa para você pensar por si próprio. e eu acho odioso você ser obrigado a fazer o que o sujeito que você segue quer que você faça. Eu, por exemplo, oriento coisas absolutas, eu não gosto de orientar coisas que têm exatamente a ver com o que eu estou trabalhando, isso eu estou fazendo. Então, eu prefiro orientar coisas que as pessoas queiram fazer e que me obriguem a estudar o que elas estão fazendo também, senão não tem graça. E aí, eu fui trabalhar com uma ideia de coletivo, quer dizer, eu parti por uma epistemologia anarquista para trabalhar a partir do Feyerabend e da filosofia do não do Bachelard para propor a ideia de acompanhar a geografia humanista a partir da ideia de coletivo. O que é um coletivo? O coletivo é uma coisa circunstancial. Você tem lá um grupo que tem um interesse comum, as pessoas vão, estudam, daí a pouco dá briga, um sai, outro vem, não sei o quê, um se dissolve, morre, surge mais na frente com outra coisa, ninguém morre por causa disso, o coletivo desaparece, mas as pessoas estão vivas lá produzindo, uma vai para um lado, uma vai para o outro, e é isso que vai movimentando a nossa curiosidade e a pesquisa científica. Não é o paradigma, na verdade, eu acho que o paradigma emperra, porque você não tem abertura para o mundo. Então, a ideia era trabalhar a geografia humanista como coletivo, então eu não estava preocupado lá se o cara dizia que era, estava trabalhando com geografia crítica ou não sei o que, eu fui procurar no fundamento do sujeito se ele estava antenado com as discussões que eram discussões da geografia humanista. O Duncan, por exemplo, está aqui. E o Cosgrove também, que fala, ah, não, eu estou trabalhando com geografia crítica, mas, no meu ponto de vista, isso não faz diferença, tinha uma interlocução. O Cosgrove esteve em um evento aqui do Espaço Cultura da UERJ, e eu fiquei conversando com ele quase uma hora. E, bem, os pontos de contato eram muito maiores do que as divergências. então, o que é mais importante? A gente cultivar a divergência ou os pontos de contato quando a gente está fazendo pesquisa? Não é?